Eu vou pôr minha moça, não é bem? Eu vou pôr minha moça Ainda bem que eu consegui pegar não Então tá Oi, tudo bem? Meu nome é Miss Stephanie E o vídeo de hoje Eu acho que vocês vão gostar É bem legal, vamos lá Eu tô com o meu marido, o meu amor Há 10 anos Que a gente tá junto E a gente casou agora No final do ano passado E por que que eu estou explicando isso? Porque o vídeo que vocês vão assistir É um diálogo nosso Eu vou explicar pra vocês Cadê o meu caderninho? Pra poder explicar Já não sei mais onde tá o caderninho nessa casa Achei o caderninho Desculpa Bom, eu vou explicar A gente tá vindo há 10 anos A gente se conheceu Um dia eu faço um Se alguém quiser Um vídeo contando a nossa história com ele também E aí vai ficar bem legal Porque vai ter dois pontos de vista A gente se conheceu há muito tempo Quando a gente trabalhava junto E a gente é apaixonado por criança Eu amo Sempre quis ter também E ele, o sonho dele é de ser pai Então a gente conversa há muito tempo sobre isso Se a gente quer menino ou menina Na verdade a gente quer que venha com saúde só Mas enfim, a gente conversa há muito tempo sobre isso E a gente começou há pouco tempo A olhar as coisas Os espaços ao nosso redor E pensar, por exemplo Esse espaço não é adequado pra criança Por causa disso, disso, aquilo Aí a gente foi no mercado, por exemplo Tinha uma criança Tentando expor a emoção dela Ela tava chorando, jogando no chão E aí eu falei pra ele Como que você reagiria? Então a gente conversa muito Entre nós A gente falar como que eu reajo Eu que sou da área Que eu tenho as minhas duas graduações Voltada pra isso E os cursos, as leituras que eu faço E ele, que é de uma área totalmente diferente Que a minha, que eu sou de humanas Ele é de exatas Mas é muito legal você conversar Com o seu parceiro também O tempo todo Porque ele também vai ter uns insights bem legais E afinal, filha dos dois, né? Então a gente conversa muito Sobre isso Então nós decidimos pegar um caderninho A ideia era que cada um tivesse o seu Mas ele é preguiçoso Então a gente tá fazendo um pra nós Que a gente escrevesse coisas Que a gente Não que a gente queira que a criança seja Em momento nenhum Eu e ele A gente fala sobre isso A gente não quer que a criança seja médico Que a criança seja isso e aquilo Eu quero que meu filho e minha filha no futuro Bem no futuro Bem no futuro Sejam pessoas felizes e do bem É só isso que eu quero Só E a gente começou a fazer tipo um diário A gente começou a escrever Que nem eu coloquei Só mostrar a primeira frase Pra vocês terem mais essa ideia Eu escrevi No dia 16 do 12 Não nos conhecemos ainda Mas já te queremos muito Então A gente Planeja muitas coisas Na nossa vida Eu e ele Isso é muito bom E aí a gente começou a pensar Como que a gente quer Que o nosso filho seja Então esse vídeo vai falar sobre isso Que eu fiz um dos cursos Com a Beth Sobre disciplina positiva Até fiz um vídeo sobre isso Não esquece de assistir E aí ela falou assim Como que é o aluno que você quer no futuro A criança que você quer no futuro O seu filho no futuro Então aí Vocês vão assistir o vídeo A gente montou uma lista De Coisas que nós queremos Pro Futuro E coisas que a gente não gostaria Que o nosso filho fosse Estressado Explosivo E aí a gente começou a discutir E a gente não faz isso só Um momento A gente faz isso em várias Estamos no carro Estamos jantando A gente conversa bastante Então Por exemplo Ah, eu não gostaria que meu filho Fosse Sei lá Desorganizado Então como que eu posso ensinar Como é que eu Como é que alguém lá No futuro Adulto Não Não seja desorganizada Então tem que começar desde bebê Desde criança Então Eu preciso dar um modelo pra ele Então aí eu preciso me organizar Ter uma casa Um ambiente organizado Eu preciso Incentivar Convidar Pra arrumar os brinquedos E aí você vai mostrando Que a organização Tem vários tipos também E você vai Motivando isso Então a gente conversou um pouquinho Desculpa A filmagem foi feita no celular E o cenário Que é Do computador dele Que tem até SBP No vídeo Mas eu queria mostrar uma coisa assim Bem informal Que nós fazemos mesmo Que a gente conversa bastante Então A gente aqui na mesa do computador Conversando Aí a Bela até veio Tá comendo maçã Eu derrubar a maçã dele Então Mostrar isso Eu queria também incentivar isso Eu tô lendo Não Eu terminei Esse livro aqui Eu terminei de ler esse livro Maravilhoso Do Augusto Curry 20 regras de ouro Pra educar filhos e alunos Como formar mentes brilhantes Na era da ansiedade Ele é Maravilhoso E E ele até fala Nunca é tarde demais Pra você Recomeçar Então se o filho tem 2 15 anos 20 Nunca é tarde demais Pra você tentar Abrir um diálogo Pra você conversar Pra você Sabe Ter um chat Com a pessoa E assim Não é você conversar com a pessoa É a pessoa que tá no celular Que é o que ele fala bastante nesse livro Não É você dialogar Falar os medos As ansiedades As frustrações É você Se conectar com essa Pessoa E isso a gente faz bastante Ele Graças a Deus E eu pretendo também fazer isso Com os meus filhos Os nossos filhos Então É legal Você Se você já tem filho Ou não Ou fazer igual nós Que nós queremos Planejar isso E a gente vai conversando Sobre algumas situações Por exemplo Ai a criança jogou A comida no chão Da janta Não quero Jogou O que você faz Então eu tenho O meu ponto de vista Explico o porquê Que eu acho que tem que ser assim Ele tem o dele E ele explica o porquê Porque ai a gente também Vai eliminando Algumas situações Quando isso acontecer Que vai acontecer Também um não tira Autoridade do outro E a gente conseguir Resolver a situação E ajudar a criança A se relacionar com ele mesmo E com o ambiente Mas eu acho importante Que você leia esse livro Mas é legal que você tenha Esse diálogo com o seu parceiro A sua parceira E o mais ideal é com a família Eu converso muito com a minha mãe Sobre coisas de Como ela criou Na época dela Os filhos Eu, meu irmão e minha irmã Que ela fala Que hoje em dia Tem muito mais informações Nós temos mesmo Informação o tempo todo Isso também pode ser ruim E ela fala Que ela criaria a gente De formas diferentes Só que a forma Que ela criou a gente Foi ótima Pra ela Pra nós naquele momento Isso é maravilhoso Eu amo demais a minha mãe Obrigada mãe Por ter me criado assim Maravilhosa E a gente vai aprendendo Aos poucos Eu aprendi com ela Que a gente planta Eu até coloquei aqui A gente planta Uma sementinha do amor A gente vai plantando Vai regando Vai plantando Vai regando E aí Essa flor do amor floresce E é isso que a gente tem que fazer Todos os dias Então lógico Que a gente vai ter dias Que a gente vai estar cansado Frustrado Como eu e ele Também nós temos já Vivendo juntos Casal Mas tem que conversar Falar pra ele Olha Eu não tô bem Hoje eu preciso Ficar aqui Ler meu livro Você quer jogar Seu videogame E é respeitar Esse espaço Um do outro E com a criança também Então tem que ter diálogo O tempo todo Conversar Contar história Criar vínculo Conectar Brincar Brincar Que infelizmente As crianças Estão perdendo isso Elas estão acabando Estão perdendo Algumas virtudes Algumas questões Assim Bem importantes Do futuro Então esse vídeo A gente conversou Bastante nele De como que nós gostaríamos Que nossos filhos Fossem no futuro E como que a gente Pode melhorar E foi totalmente improvisado Eu falei pra ele Vamos tentar filmar E aí a gente Deixou o celular Filmando E foi isso Tá Então a gente sabe Que uma pessoa Ela é formada De corpo Mente E rão Então forma um triângulo Fiz errado Tá Aí Uma coisa do curso Que a gente fez lá Era assim Pensar Como que é o adolescente Ou o adulto Que a gente vê no futuro Como que vai ser No caso O Eduardo Ou a Sofia Certo Vai ser o Eduardo Eu quero Mas como que a gente Quer Eu por exemplo Não consigo imaginar Que eu gostaria Que se eu Se eu tiver Eu quero uma pessoa Feliz É tua vez Não Feliz Já Já matou tudo Já Não 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 Preocupado Não Tá Então Vamos fazer uma parte Que a gente não gostaria Que ele fosse Estressado Preocupado Então você quer ir para essa parte Primeiro? Sim Estressado Explosivo Eu gostaria que ele não fosse tão desorganizado Como eu Desorganizado Ou ela Eu gostaria que fosse uma pessoa Que entendesse o que é privacidade Eu gostaria que ele conseguisse entender Que ele conseguisse entender o limite de postar coisas na internet Bela Que não fosse uma pessoa Que hoje em dia Tá muito difícil entender o que é privacidade Todo mundo posta tudo Eu gostaria que fosse uma pessoa que soubesse ser privada Como é que fala isso? Não é eu conseguir entender esse adjetivo que você quer criar Não Não Tipo Eu gostaria que ele conseguisse entender O limite de postar coisas na internet Por exemplo O limite de expor a própria vida As pessoas falam que eu sou assim Fechado? Que é uma palavra discreta Não seria bem discreta Mas pode ser Eu gostaria que fosse uma pessoa também Que conseguisse falar Dialogar sobre o sentimento Tipo Que eu às vezes eu tenho esse problema Certo Quantas vezes você falou Fala amor Não Não é nada Então eu queria que fosse uma pessoa que conseguisse dialogar Sobre o sentimento sem chorar Igual eu Chorar foi bem Não Quando eu fico nervosa porque eu estou chorando Eu choro mais porque eu estou chorando Eu choro infinitamente porque eu estou chorando Eu gostaria que fosse uma pessoa que respeitasse as outras Independente Respeitador Como é que fica isso? Respeitoso Vai ficar um vídeo de uns 40 minutos Me ajuda aí Vamos lá Onde a gente vai chegar nisso? Entendi Não Eu vou levar você nisso Calma Tá Vai imaginar o seu filho Sua filha com 30 anos Como que você quer ver essa pessoa? Uma pessoa amável Uma pessoa que ajude Amável Uma pessoa que seja respeitosa A respeitosa Aí ó Que seja ética Seja ética Ok Que mais? Só isso? Que seja respeitável Pensa nesse negócio do corpo, mente e alma Entendeu? Fisicamente falando Também? Não Eu quero só que seja saudável Independente de... Eu não quero que seja madro, que seja gordo, alto, baixo, que tenha olho claro, cabelo bom Não, mas você... Por exemplo, o meu pai quando era criança ele sonhava que eu ia ser jogadora de basquete Não, eu acho que quem tem que sonhar é ele, não ela Isso é ela É, ou ele, tudo faz Ele, todo dia, vai ser humano Não, a gente não tem A gente pode almejar as coisas que a gente quer Não, eu sei Mas no final da história, por mais que a gente queira influenciar quem decidir Ela ou ele Então, eu acho que a gente não tem que sonhar com nada Eu gostaria que fosse jogador de futebol, né Tá, você vai entender Não, não tô falando de questão de profissão Não, mas quem é entregar Não Mas, tá Mente, eu gostaria que fosse uma pessoa que tivesse hábito a leitura Sim Porque quem lê muito fala bem E escreve bem Escreve bem, conhece várias palavras Eu gostaria que tivesse o hábito Da leitura Jogue de joguinho Mas que entenda o horário Mas isso é uma coisa que vai ser ensinado Tá, você quer que jogue de alguém Então, eu vou pôr aqui, joguinho Gente, como escreve joguinho? Tô no play Tá, eu acho que tá assim Jogue Vídeo Lindo Eu quero... Não tem excessos, né? Que seja uma pessoa que tenha um equilíbrio pras coisas Então, é uma pessoa equilibrada Eu gostaria muito que fosse... Você testa isso aqui? Não Eu gostaria muito que fosse... Tem uma hora por isso, você não vai testar Eu vou testar Eu queria que fosse uma pessoa que... Independente de tudo também, né? Que a gente falou que fosse feliz E que queira o bem outras pessoas Que não faça mal as plantas e os animais Sim Então, que queira bem o planeta O máximo possível Então... O pessoal verde Pet friendly Pode ser? Pet Pet friendly Apesar que aí ela... É também uma plant friendly Deixa eu ver o que mais Eu gostaria que meu filho não fosse ansioso Igual eu Eu já coloquei, né? Não, eu não escrevi Eu esqueci, desculpa Eu não escrevi Eu gostaria que não fosse uma pessoa imediatista Porque... Imediatista É um problema que eu tenho muito Que eu gostaria que as coisas ficassem prontas pra ontem Eu queria casar Quando a gente tava com seis anos Se namorou Eu queria... Tipo... E não, as coisas tem o seu tempo O horário certo E as coisas se resolvem no momento certo E tá certo Entendeu? Só essa pequena lista? Acho que pra começar tá bom Você me escreveu na... Na... Na sala Tá Então... Como... Isso que é legal A gente quer que nosso filho não seja preocupado com as coisas Então, como que a gente não vai deixar que ele seja preocupado? Uma coisa que você sempre fala que você não colocou Que ele dê valor às coisas Como é que você escreve isso? Não, pode colocar Não precisa... Não precisa... Não precisa... Não precisa colocar uma palavra específica Ah, é que eu queria colocar adjetivos só É... Porque é isso que é legal Então, por exemplo Como que você ensina uma criança Porque... O problema... Uma ideia Que eu acho O problema dos pais de hoje em dia É que eles não pensam no futuro Eu não quero que ela seja uma pessoa preconceituosa E... Menina Olha esse papai, menina Tá falando de seu luzinho Fabiola Então... Eu não... Você me cortou A gente nem estava falando Menina Olha lá, olha Você estava comendo osso, né? Tá fedendo osso Tá com bafo? Eu morro, deixa eu falar Vai lá Cuida da casa Ai, amor Amor Tchau, velho Vai lá Vai lá Vai lá, tia Tá, ré Por exemplo O problema dos pais de hoje em dia Eu vou tentar generalizar, né? De alguns É que eles não pensam nesse adulto do amanhã Então, por exemplo A criança está dando um xerique, uma birra Não vou falar de xerique, birra Ela está tentando lidar com aquelas emoções As frustrações Como a gente sempre fala E aí, tipo Pega e resolve Dando o que a criança quer Naquele momento A pessoa não aprende a lidar com o que precisa Isso E aí você acaba transformando Uma pessoa que é estressada Que não aceita um não É uma pessoa frustrada Eu que não quero que meu filho se faça assim Eu quero que ele entenda a frustração E resolva, seja bem com isso, entendeu? Não que fique amargurando isso Então, tem que aprender a lidar Então, mas como? Eu não tenho a mínima ideia Então, isso aqui é legal Por isso que eu queria fazer isso com você Então, por exemplo Dar valor às coisas Como você pensa que no dia a dia A gente conseguiria com Vamos pensar em estágios da vida Bebê e criança no início Como que você ensina um bebê A dar valor às coisas Mostrando o valor que as coisas tem Você quer que fala Deu 10 reais isso aqui Se for o caso, sim Não, eu acho que Não estou falando a questão de valor Não só valor monetário Mas o valor monetário Vem de você ter que Dedicar o seu tempo Ao seu trabalho pra ter Mas é É mostrar pra ele Que aquilo não Não apareceu na nossa casa Teve um Existiu um sacrifício Seja de tempo Seja de dinheiro Para a gente conseguir Um esforço Exato Mas, por exemplo Você está lendo um livro Pra criança Ela rasga Aquele é o momento Que você vai explicar Entendeu? O bebê Ela está atacando Coisa que não é bola É esse o momento Que você vai falar A gente não Ataca esse brinquedo De madeira Pesado também Você pode jogar bolas Mas não isso Eu acho que Esse seria o caminho E aí conforme Ela vai crescendo Eu acho legal Como você falou Mas ensinar mesmo A questão monetária Eu tinha cofre Quando eu era criança E aí eu guardava o dinheiro Meu pai me dava uma mesada Bem Aquela Mas qualquer moeda Que eu encontrava no chão Pra mim era maravilhoso Porque eu sabia Que aquilo Eu conseguiria comprar coisas Eu acho que isso As crianças de hoje em dia Também não vão saber Porque elas tudo É cartão Elas não têm A ideia do espécie Independente de ser cartão Ou de ser dinheiro O que ela tem que aprender Você pode dar pra ela Nem que seja de mentira Que depois você Transforma aquilo de verdade Mas ela aprender A lidar com isso Saber Que ela precisa Economizar Mas que às vezes Ela tem que gastar Não tem uma fórmula Acho que a gente No dia a dia Tentando ver Naquilo que Nossos pais fizeram Com a gente Filtrar O que é bom O que é ruim Nunca tive A gente nunca teve Dinheiro sobrando Nunca sobrou Hoje a gente Tá numa boa Condição de vida Uma condição confortável Mas porque a gente Aprendeu a dar valor Gente Mas o legal disso daqui Amor Que foi o que ela Fazia o curso e tal É pensar, por exemplo Eu quero que meu filho Não seja, no caso Estressado Mas ele só vai Lógico Como você falou Isso também depende da gente A personalidade da criança A vida social que ele vai ter E todas as outras coisas Mas ele só vai ser estressado Muitas vezes Porque eu e você somos É o que eu tava até conversando Hoje com o Tiagão Tiagão É Não sei Vai aquele Tiagão É A gente tava falando Ele tem duas filhas Já E a gente tá falando Que a gente sempre Vai tentar fazer Melhor pra nossa filha É tentar ensinar Algumas coisas Porém O ciclo social dele Vai fazer com que ele Tenha que tomar uma decisão Sobre qual caminho a seguir E ele vai tomar a decisão Com a base Que ele tiver Sobre aquele assunto Então A gente tem uma coisa ruim Aqui Por exemplo Sei lá Fumar Por exemplo Quando surgir a oportunidade De acontecer isso E vai surgir Ele vai tomar a decisão Com base em tudo aquilo Que ele aprendeu Se ele teve um Os pais Ou quem quer que seja Deram pra ele Uma explicação Deram todo um contexto Educaram isso Desde sempre A gente espera Que ele tome a decisão Correta Porém Não é sempre Que isso acontece Então É mais uma coisa A gente tentar preparar Mas as escolhas Que vai tomar É ele ou ela Sim Então Eu acho Que alegre a gente Conversar sobre isso O que eu to tentando Fazer também É eu Me policiar Pra que eu Me corrija Pra que isso Não aconteça Ou eu não Modele isso Porque Sem querer A gente vai fazer isso É inevitável Você acha que Ele ou ela Não vai herdar Muitas das coisas Que eu tenho Pelo próprio sangue A criança já vai nascer Estressada Pelo que quer que seja Cabe a nós Tentar suavizar Isso Com o longo da vida Sim E vai depender Também de várias coisas Uma escola Que tem uma cobrança Muito grande Ela pode não lidar Ela vem com isso Pressão pra sociedade Pressão A sociedade Exerce uma pressão A minha única preocupação É Que a gente Faça o melhor Nem sempre o que é melhor O que é certo O que quer que seja É só a nossa opinião Não tem uma fórmula No livro Que você pega E lê E fala Beleza Beleza Um manual Tentar fazer o que a gente Acho que é melhor Tomara que dê certo É Mas então É legal a gente Temos Temos esses diálogos Bela Que Que a gente vai fazendo Isso é legal também Amor Esses diálogos Que a gente Entende que a gente É humano Sim E que A gente erra E é poder fazer isso Com a criança também Falar Olha Desculpa Eu errei Mas Eu quero me Até pra que ela Saiba fazer isso No futuro Que é muito difícil Quem hoje em dia Você vê pedindo desculpa Pouquíssimas pessoas Nem no trânsito Fazem isso Eu tento Sempre que possível Ainda por não Seria rude Então é isso Mas é legal Não é A gente fazendo isso Então agora A gente tem uma lista Gigante de coisas Que a gente gostaria Que Pudesse Pudesse Se envolver E agora Que a gente Não vai E foi isso Muito obrigada Por ter assistido o vídeo E por favor Compartilhe E se você Também Fizer essa conversa Bem legal Com a sua família Ou com o seu parceiro Ou com você mesma Também Por favor Comenta aqui Me fala os seus insights Tá bom Obrigada Viu Oi tudo bem Meu nome é Miss Stephanie Muito obrigada por assistir o vídeo Oi tudo bem De novo Oi tudo bem Meu nome é Miss Stephanie E o vídeo de hoje Eu acho que vai ser bem legal É pra dar umas dicas Uma ideia Não Muito obrigada pelo vídeo Bom